Seja na sul, na neste, na norte ou na oeste Se ele em São Paulo é impurosa A 18V é um pedaço de cada sofredor É desse jeito, rapaz Não vem por nós então Pega a pontua Não vai, desliga, porque controla a merda Tô ligado, isso é fruto de lágrima Veneno concentrado Rode o medo esquecido nos quartos escuros Também nas sombras, onde o segurança Só a fé, eu sei como é que é Sei, infelizmente, pena que nós não tá nesse patamar É que ele sobe na busca do padrão que os verso prega O fim das tentações, é a pação Luz e da cultura, milagre os atentos a mais composto a prega O resto de cama, eis um paraíso a turma que ninguém ama Quantos anos, monte de obra barata Perdeiros de ignorância, drogas e armas Partiu, antes termina o típico, levado a breve E o que falta é que nem faço ideia Porque é bom que o ex-entrado nos carros alto rites Pensa na festa, no cenário, sem dor As casas de madeira e terra Onde eles não imperam, extravizam Nas sequelas, dez capitão, no acabe, anelizam Aqui o eleitor da novela é meu destino Refugiado da terra natal, pra numa tarde como escuro Eu vi vinte e cento, sem boneiro, piscina Com banheiro coletivo, pra dividir com vida Pique filme, meu dinheiro forte, real Onde a felicidade se limita, ao tempo menos não Eu venho, cê vai entender, cê vai entender Cê vai me entender, quando a bocorro eu venho Cê vai entender, cê vai me entender Vem, com o pão da tatuária, não encaixei no perfil Dos que tu é branco, pro pote foi no drop e refote Que dá sua mãe faz o objeto e pelo esporte apresado E tira da fila, por dentro, ela me vaca Me vaca, me vaca, me vaca Os maldês, o que que passa? Nada a água com o toa Não sei se o erro é quem faz Ou quem escuta, sem que conversa a fortuna Quando fabricam sessões, comercializam o pitirinho Paga música de favelar, com violão Cê sabe bem, como é o último estado, eu não graduou Conexos e porcas nos holofantes, no cinema ainda não Nos livraram dos holofantes, da polícia São artificial quanto novela A mural, onde que estão as naves e a passarela Não vejo os nossos informados, gozando algum salário Vejo o mini na trave, meu pai, que é o que será? E a queda do silêncio, a voz do resgate Contra tudo o que faz o feminismo, o tema que é espalhado Família, audiência e lucro, sacrifedimos chinucos Na tarde, meu quarto, lucro Contra as crianças que já na gatinha É só cultura que só ensina a droga e puta rica É até nascer uma fúria Reina do A286 A revolução caiu lá Cê vai entender Cê vai entender Cê vai entender Contra tudo o rolo eu peito Cê vai entender Cê vai entender Cê vai me entender Contra tudo o rolo eu peito Cê vai entender Cê vai entender Cê vai me entender Contra tudo o rolo eu peito Cê vai entender Cê vai entender Cê vai me entender É desse jeito